Fala, galera! O que tá acontecendo, Mônica? Um assunto que tá bombando aqui agora, tá? Que é a questão da proposta 22. Nós acabamos de receber isso hoje sobre a questão de tornar empregado as pessoas que trabalham com aplicativos, tá? A gente lembra, um mês atrás, mais ou menos, teve a ameaça de ficar sem Uber. Aplicativos resolveram suspender os serviços, entrou na justiça falando que não era pra aplicar, tá? E aí a justiça deu o direito deles continuarem trabalhando com os contratados de comida ou de Uber ou Lyft. Vamos ver o que rola aqui? Qual é a discussão daqui? Vem comigo! Bem, isso já tá rolando, se tá, faz alguns meses, tá? E o que eu entendi é que o Estado tá querendo aumentar mais a questão do imposto, as pessoas pagarem o imposto e a pagar, recolher o Social Security, tá? Que é a aposentadoria pública daqui, tudo bem? Então, o que acontece com os motoristas? Eles estão querendo ou não estão querendo, né? O meu marido dirige com renda extra, ele já dirigiu Uber, não dirige mais mais a dois anos, e tem muita família vivendo desse jeito, seja imigrantes ou não. Bom, os donos do aplicativo, os sócios do aplicativo, estão bancando essa campanha, dando esse folheto para todas as casas. O que que é isso? É continuar como contratados todos os motoristas dos aplicativos, outros, porque você tem a flexibilização do horário. O argumento deles é, normalmente, boa parte já tem pelo menos no serviço de meio período e faz isso complemento de renda. De certa forma, é verdade. E tem muita gente que vive só disso, porque eles gostam da tal da flexibilização do horário. A última vez que eu peguei um Uber, o cara falou pra mim, ele é ator, ele pode ir num teste, alguma coisa assim, ele tem esse tipo de trabalho, na realidade. Na casa dele tem dois quartos com Airbnb, ele dirige um Uber, dirige o Uber Eats, e ele trabalha em torno de 20 horas no restaurante Chico. Então, muita gente vive desse jeito. Eu não acho que essas pessoas queiram na realidade, nem estão pensando na questão de algum tipo de benefício como empregado. Muita gente tá perguntando, muito passageiro, pros motoristas, o que eles querem na realidade. E eles estão todos um pouquinho perdidos com relação a isso. Meu marido é muito detalhista nas coisas que nem eu. Então, assim, ele mandou hoje um e-mail bem longo pro senador que ele votou, pra explicar, daquela da Califórnia, pra explicar quais são realmente os termos, pra saber qual seria melhor. E pra ele um pouquinho a mais do Social Security, que vai no dinheiro, pra ele também é uma maravilha. Tá tudo certo. Desde que tenha uma flexibilização. Depois, eu vou fazer um vídeo sobre a questão trabalhista aqui. Outro ponto importante, aqui na Califórnia, um estado, atualmente a cidade de Los Angeles, estado santuário. Onde tem mais tolerância à questão dos ilegais. A grande parte dos estudantes e os ilegais, eles não podem trabalhar. E, normalmente, quando você aplica no motorista, eles só te pedem a carteira de motorista. Então, eles vêm antecedentes, se você tem gamut, antecedentes, tipo de coisa. Tem que ser um bom motorista. Outro ponto que eles vêm também é a questão criminal, se você tem ficha limpa. E o carro. O carro tem que estar bom estado, sempre com seguro. Então, eles não pedem se você tem permissão de trabalho. E isso vai afetar muita gente. Tem muita gente trabalhando que tá ainda resolvendo a questão legal da residência dele aqui. Ou então, é estudante que tá fazendo uma uma graninha aí. Porque a grana, eu acho que a família dá, sei lá, não tá dando realmente pra ficar sobrevivendo. E isso é outro ponto. Como estado santuário, como que nós resolvemos isso. Porque isso vai tirar, também, muita oportunidade de, pelo menos, de sobrevivência de muita gente. É outro ponto, tem que se pensar. E aí? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Pode pegar um cara com Tesla, certo? De fazendo Uber. Então, eu sempre... Americanos gostam de ganhar dinheiro, eles não ligam. O que eles podem fazer pra ganhar dinheiro? Eu votaria sim, porque eu acho que deveria ser uma opção. Então, no meu ponto de vista, eu acho um pouquinho mais justo eu ter um bom motorista que tá ainda resolvendo a questão da sua legalidade do que ter um monte de barraquinha de comida na rua, gente. Não é os Estados Unidos que eu gosto de ver. E vamos lá. Deixa o comentário aqui pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E assim que aparecer mais coisas acontecendo aqui, eu corro e conto pra vocês, pra gente conversar um pouquinho. Beijo e até o próximo vídeo.